Esse vídeo é um oferecimento da No Ping Tunnel, fala sério cara que você quer fazer um pvp e um pvc latência alta, No Ping Tunnel é a melhor solução para uma ótima experiência online, os links estão na descrição do vídeo Salve galerinha BR, tudo de boas aí com vocês, Márcio Raton chegando junto aqui no seu canal Salve galerinha, estamos aqui no Closed Beta aberto do Destiny 2, nesse som sinistro, segura aí cara que eu volto depois da vinheta É isso aí galerinha, estamos aqui no Beta aberto, que vai do dia 29 até o dia 31 do Destiny 2 Cara eu confesso que é aquele jogo que ainda bem eles deram esse Beta aberto Porque realmente você largar ali, duzentinho ali, para um jogo que você cara não sabe se vai ser legal Tudo bem, tem a questão do Destiny anterior que foi um maior sucesso, mas é um jogo novo Então galerinha, vamos conferir, nesse Beta aberto, vamos jogar apenas a primeira campanha, mas toda a questão cooperativa parece que está funcional Então a gente vai tentar jogar esse modo cooperativo, mas vamos dar uma olhada no que nós temos aqui de prima Então cara, se você realmente está afim de jogar Destiny 2, eu espero que você tenha conseguido pelo menos esse acesso aqui que está free para todo mundo Não precisa de CDQ, não precisa de nada Então nós temos três classes aqui pessoal, principais, vamos lá, o Titã O Hunter E o Warlock O Warlock Vamos Lembrando pessoal que os 몰�ils Sim Não está respondendo E outra coisa, pessoal, também não tivemos acesso a uma linguagem PT-BR, viu? Não sei agora. Cora, se você me diz que isso é uma brincadeira prática... Bem, me mata a dizer, mas eu estaria muito impressionado. Impressar você, Cade, é a coisa mais fácil que eu faria todo dia. Vamos ficar sérios, gente. Zavala, esse é o meu cara sério. Você não pode me dizer? Aikoro, o que aconteceu? Alguém ou alguma coisa tem sabotado os sistemas de defesa de defesa de skyline. Ancoms foram encontrados durante algumas horas. Todo sensor além da ponte foi escuro. Talvez não tenha sido uma opção, pessoal, de mudança para a legenda PT-BR, viu? Talvez não tenha sido. 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 Eu não sei se apareceu na tela, mas eu acho que apareceu. Uma certa pessoa que apareceu com nome em coreano. Essa pessoa é lá da Piruabês. Olha aí de novo. Que treta, nego. Agora, a gente está pegando. Rapid, está chegando. É City Hawk 723. Alguém de casa? Sem resposta em nenhum canal. Mesmo as frequências de emergência. O que está acontecendo lá atrás? Lembra quando eu te disse que voa muito rápido? Olhe o que eu disse. Voa rápido! O que é isso? O que é isso? Vamos continuar. Precisamos encontrar Zavala, Ikora e Cade. O que é isso? O que é isso? Ia você! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não faz sentido. Os cabais conquistam sistemas de estrelas. Por que eles querem. Ele tem que estar aqui. No final. Temos uma segunda arma! Temos uma segunda arma! A nossa cidade não vai cair! O que é aquilo ali verde? É loot também! Toma, velho! Nossa! Nada para interagir? Uma letra E? Uma letra F? Não! Cara, o jogo está simplesmente liso, cara! Liso! Ei, vocês dois! Dê-me um segundo! O cara está fazendo as coisas heróis na plaza. Eu? Eu tenho um dia com quem está atrás disso. Vai ser um dia curto. Oi! Você é amiguinho? Você é amiguinho, né? Ah, está ali a interação. Mantenha pressionado. Temos uma terceira arma. E vamos que vamos! E vamos que vamos! Uou! Mantenha pressionado! Carrega! Soltou! Carrega-se! Carrega! Carrega-se! E você, tem alguma coisa? Super show de bola! Aquele momento escarveja para saber se tem alguma coisa no cenário que a gente pode pegar. What the hell? O que foi isso? Espera aí. Ah! Temos um Jam Pack? Tudo bem, tudo bem! Eu acho que é amigo. São amiguinhos. Yo! Motherfucker! Olha aí que humilha na cabeça! Cabeçóide, caras! Olha a cara deles! Olha a cara deles, véi! Tem um bagulho verde aqui, véi! Não pega, não? Acho que não pega. Olha lá a cara deles, cara! Sinistro! Peio pra caramba! Eita! Momento... Momento Doom, hein? O que foi isso? Ah, você tem um campinho de força, é tio? É, cara! Nossa senhora! Opa! Tem um terceiro aí! Cadê o terceiro? Ou morreu? Morreu? Acabou a munição aí! E olha lá! E olha lá! Olha lá! Safado! Eu sabia que tinha um terceiro! Safadinho! Isso é grande, hein? Ah, isso é Ogall還! Tá carregada! É, moleque! Tem o primeiro lugar! A água! É, moleque! É, moleque! É! Opa! 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 É, moleque! Conferindo o cenário Aí você não tem alguma coisa Um arpe Um item colecionável Alguma coisa Pelo visto não Sinceramente espero que não tenha também não Eu sei que você tá aí, cara Por que você se enfiou? E a lava? Olha o tamanho dessa coisa Deve ser o seu navio Uau Uma coisa aqui, pessoal Eu sabia que tinha algo Cara Toma Super show de boliche, cara E olha lá Não vem apagar de cheiroso comigo não Qual é, rapá? Que lá meu HP, velho Vamos ver se esse HP Ele é recuperável Se ele sobe com o tempo E cara, o som do jogo Já tá dando uma atmosfera Incrível Só o som do jogo Tá dando uma atmosfera Ela acrescenta bastante A atmosfera do jogo Sim, tô prestando atenção em tudo aqui Atirando sem fazer mira É a cidade, viu, pessoal Égua Égua Tá quase carregando Égua E aí Não tem Da sua munição não Vamos lá pessoal, vamos seguir Opa, eu vi hein Se é que eu estou indo para o lugar, caramba Bom, eu sinto a falta de um mini mapa Nos dando uma localização para onde a gente precisa ir Para jogadores iniciantes Não sei se isso Vai ser algo Interessante Aí, já não sei mais para onde ir Não estou vendo uma indicação Vou fazer o seguinte, vou olhar para aquele mapa lá E vou tentar me guiar por lá Porém, entretanto, todavia Eu sei que eu tenho um Jetpack É para cá mesmo Opa, lá Opa, lá Eles são elite, desculpas E o rumo é que eles nunca conheciam a derrota Até hoje Hoje eles enfrentam a guardiãs Mas Zavala Eles estão atacando o viajante O viajante espera Nós protetemos o nosso povo A qualquer custo Eita Aham 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 A cara é control pra baixar, meu Deus O que é isso que eles estão atingindo? O que é isso? O que é isso? E aí Defender a tour here This Red Legion are well trained, but we are back We will hold this line until the last civilian is safely awake Incoming! Going back to my shield! Alright Incoming! Incoming! Don't let them pass the gate! The evac shuttles are back in! We will be there! We found him... Team Team... Team Team... Team Team Team... Team Team... Team Team Team... Nós estamos aqui. Aquele navio de command está próximo à minha lista. Ah, que pena! Vai acabar aqui o bagulho. Ok, Legião, mostre-lhes quais guardiões são feitos! 2 de 3. O bagulho vai esquentar aqui! O meu HP está... Agora chegou a cavalaria. 2 de 4 de 3... Caramba! Ué, não, velho! O que você está fazendo aí atrás, filho, olhando aí? Go-goin! Ô, ô, inteligência Deixa eu falar Credo, véi Toma Eu te vi, cara Mancha Tá boa Afinal Leave the plaza, find the speaker Vai, vira pra cá Uou Como aí, tio Uou O cara de peixe Eu vi você Caramba, véi O cara de peixe O cara de peixe O cara de peixe Não, não, não Não, não 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 O cara de peixe We need that ship off the field Yes It's a munição Yes Yes Alguém me disse que precisa de um carro. Estou pegando aquela guardia e você nunca閃ou. Espere lá! Come on, big guy. Do something. Alright, Guardian. Time to kick him where it hurts. Guardian, I'm trying to kick him where it hurts. Let us know when the shields are down and we'll hit that ship with everything we got. Let's go. Chegou! Será que eu fiz merda? Caramba! Porra, cara! Não acredito! Fiquei preso! Nossa! Caramba! Ah, se você me fizer errar, eu farei bom, cara! Ok, o gerador de apoio deve estar no fundo do nairo. O que é isso? 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 Por um momento eu tive um, um, por um momento eu pensei que eu tava jogando Wolfstein, que eu vi essa parte aqui. Falei, opa. Bom, quem jogou sabe? Não, 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 não. O generator de abertura deve estar direto em frente. Falei, opa. 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 do cooperativo, essa pra mim é a parte mais importante, então galerinha, não esqueça de avaliar o vídeo, se você não for inscrito, se inscreve aí cara, deixa aqui seu joinha super show de bola pra fazer o canal passivo crescer ainda mais, mais do que já tá crescendo hein cara, tá crescendo o canal, é isso aí cara, então galerinha, um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo, valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho